Vamos agora para Dardo dos Castanheiros, box de número 56, animal da cabanha dos castanheiros de Pejussara, Gabriel Marti, novamente em pista. Dardo dos Castanheiros, esse colorado douradilho, é um filho de Betheus Pedeiro, na volta e meia dos castanheiros, que descende do chileno puro Jalisco de Sant'Angelo. E que apresentação! Um cavalo que tem uma facilidade muito grande, há exemplo também do capa negra de tempero indiano, um cavalo que tem uma facilidade de mexida, de movimentos laterais muito boa também, um cavalo que bem apoiado nos seus posteriores, com uma posição muito boa de cabeça, uma postura muito boa de boca aí, muito bem apresentado pelo Gabriel Marti. Gabriel Marti que ontem, na estreia do quadro Escola de Montanha, exatamente explicou como tirar uma nota 10 aí, na mangueira. E aí mostrou lá como ele faz o seu trabalho no seu centro de treinamento. Deu de um lado, com um bom trabalho. 6,75, 7, 6,5 foram as notas da primeira peixada. E a segunda agora já assentou. Provavelmente vai ter menos nota nessa segunda peixada. Lateralizado. Isso, e ele demorou um pouco mais a vencer o novilho. Foi empurrando. E aí